Pessoal, agora eu vou mostrar essa decoração que representa a cidade de Campina Grande e você vai se identificando, vai conhecendo essa representação da cidade um trabalho bem feito por esses artistas que valorizam a cultura nordestina que valoriza a cidade de Campina Grande, a Paraíba, o Nordeste. É importante lembrar do trabalho dessas pessoas que, por exemplo, o maior São João do Mundo chegando há 40 anos da sua existência, isso com certeza é preciso que se fale, é preciso que se note esse trabalho maravilhoso que vem fazendo os artistas valorizando demais a cultura nordestina, principalmente aqui em Campina Grande, a Rainha da Borborema. Olha só a representação da igreja, que trabalho! Pessoal, é tamanho real, me diga, deixa aí seu comentário se não é necessário parabenizar essas pessoas que fazem um trabalho isso aqui é aqui dentro do Parque do Povo é a representação da cidade é um trabalho bem feito, com certeza e eu vou passando por aqui, mostrando para vocês esses trabalhos de representação da cidade que com certeza merecem nossos aplausos parabéns para todos que desenvolvem esse trabalho tão bacana, tão importante essa festa que eu volto a dizer que gera muito emprego, direto e indireto para centenas de pessoas e vamos passando aqui mais uma representação olha só tudo muito bem feito e é em tamanho real aqui representa o cassino muito conhecido em Campina Grande e eu vou mostrando para vocês aqui cada parte do Parque do Povo para que vocês possam entender, conhecer como está o Parque do Povo em 2023 olha só o trabalho que é feito por esses artistas Adriano o que elas Hoo também entend 레� por eu vou fazer o o -o eu vou fazer a coisa